Música Menina lua bonita, quero ver teu no ar Menina lua me inspira, suscita meu ponteal Lua de planta, risinho, esse violeiro a cantar Lua de planta, menina, ensaia com meu ponteal Lua que desconta na serra, eu que venho inspirar Na estrada do sertanejo, lua vem iluminar Nas estradas da Bela Minas, vamos juntos entoar Essa canção de violeiro que faz meu Brasil cantar Essa canção de violeiro que faz meu Brasil pensar Essa canção de violeiro que faz meu Brasil pensar Pensar no colorido das flores, lembrar de um carro de boi E um violeiro cantando, sua paixão seu Brasil Pensar no colorido das flores, lembrar de um carro de boi E um violeiro cantando, sua paixão seu Brasil Lembrar que a felicidade era aquela palhoça Junto a minha roça, que é muito seguro Lembrar que a felicidade era a viola bondeada Junto a minha amada, que é muito seguro E um violeiro cantando, sua paixão seu Brasil E um violeiro cantando, sua paixão seu Brasil E um violeiro cantando, sua paixão seu Brasil Legenda Adriana Zanotto